Tem quatro processos, 48.568.31.2013.11. Análise de ressarcimento dos custos para a replantação da Generation Station Coordinator nas usinas hidrelétricas de Giral e Santo Antônio. Diretor-relator, Dr. Reif Barros. Por meio dos contratos de concessão número 1, de 12 de junho de 2008, e número 2, de 13 de junho de 2008, respectivamente, as usinas hidrelétricas de Santo Antônio de Giral foram otorgadas a Santo Antônio de Energia e Energia Sustentável do Brasil, ESBR. Em 26 de junho de 2008, a ANEL realizou o leão de transmissão número 07-2008 das instalações de transmissão para o escoamento da geração das usinas do Rio Madeira. No lote C do sertão, continha as obrigações de fornecimento do controle mestre, com funcionalidades para a operação de todo o complexo de madeira, incluindo as UHRs Giral e Santo Antônio, os bipólogas e as conversoras back-to-back. Para a integração das usinas do Rio Madeira ao sistema de transmissão, foi necessária a implantação do Sistema de Gerenciamento Coordenado, o GSC, das UHRs Santo Antônio e Giral. A SBR e a SAI solicitaram o ressarcimento de R$ 20 milhões e R$ 15 milhões, respectivamente, referente aos custos incorridos com a implantação do GSC nas referidas usinas. A Santo Antônio requeriu adicionalmente o ressarcimento pelo fornecimento de um sistema de proteção contra auto-excitação, no valor de R$ 1,5 milhões. Após análise preliminada da SRG, os valores requeridos e solicitação dos ajustes na apresentação das informações encaminhadas aos valores de ressarcimento, tanto a Giral e Santo Antônio, foram alterados para R$ 20 milhões e R$ 12 milhões, respectivamente. No período de 11 a 15 de outubro de agosto de 2014, a SFG realizou fiscalização nas referidas usinas, com o objetivo, dentre outros aspectos, verificar a implantação do GSC, além das questões contábeis desse projeto. Por meio das nossas técnicas 054 e 065, de 2014, a SRG concluiu a análise dos pedidos de ressarcimento e encaminhou o processo para sorteio do diretor-relator. Em 20 de outubro, o processo foi distribuído ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de análise de ressarcimento dos custos do GSC, das usinas de geral e Santo Antônio, até que tem fundamento no artigo 13 da Lei nº 9.648, no artigo 1º, parágrafo 5º, inciso 3º da Lei nº 10.848, no artigo 59 do Decreto nº 5.163, e na Resolução nº 265, de 2003, da ANEL. O Procuradoria examinou a proposta sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O projeto das usinas do Rio Madeira previu na subjeção coletora de Porto Velho a conversão da energia produzida em corrente alternada nas usinas de geral e Santo Antônio para a corrente contínua e a transmissão dessa energia em dois subsistemas de corrente contínua de alta voltagem, o sistema ainda conta com a estação conversora de CA para CC e CA, back-to-back, que atende parte da carga do sistema elétrico local, a Acre Rodônia, que está interligado no SIM por meio de três circuitos em 230 KV. Associado à operação de equipamentos do Complexo Madeira, foi prevista uma lógica de controle chamado controle mestre, que para executar suas funções possui interface com as usinas de Santo Antônio em geral, com o back-to-back com os dois bipolos, que é o referido GSC, que representa a interface entre o controle mestre com as usinas do Rio Madeira. Assim, a implantação do GSC não era de responsabilidade do agente de transmissão do lote C de leilão de transmissão, mas sim das usinas de Santo Antônio em geral, porém não foi possível para as usinas preverem essa necessidade no momento do leilão para a definição das outorgas. Os custos apresentados pelas empresas encontram-se referenciados na base de outubro de 2012, conforme proposta encaminhada pela ABB, com exceção dos itens 6 a 9 de Santo Antônio, referidos na tabela 1, que estão referenciados na base de dezembro de 2007. A análise será subdivida em duas partes. A primeira parte é a análise dos custos diretos com a aquisição dos equipamentos, no caso painéis do GSC, e serviços de comissionamento e supervisão de montagem associados. E a segunda parte consiste na análise dos demais custos associados à implantação da GSC. A tabela 1 resume os custos apresentados por cada empresa, sendo que os custos diretos estão identificados nos itens de 1 a 5, enquanto que os demais custos estão detalhados nos itens de 6 a 9. Quando nós observamos a tabela 1, que relaciona os custos do fornecimento do GSC para os dois empreendimentos, observamos que os custos têm, os fornecimentos são semelhantes, os projetos são projetos semelhantes, os fornecedores são, é o mesmo fornecedor no caso da ABB, e aí nós vamos depois observar que a diferença que existe entre um contrato e outro contrato está basicamente na quantidade de painéis, enquanto que a Giral contempla 18 painéis, ABB, no caso aí a Santo Antônio, contempla 10 painéis. E aí a diferença entre eles é basicamente em função dos números de painéis, o valor total é referenciado para a Giralda em torno de 20 milhões e para Santo Antônio em torno de 12 milhões. O fornecimento do GSC contemplando painéis, acessórios, embalagens dos materiais, taxas administrativas e afandegários, além de serviços de supervisão de montagem e funcionamento, foi de fornecedor único, da ABB, que foi fornecedor do controle mestre, adquirido pela Consciencialidade de Tremissão vencedora do lote C. Tal exclusividade decorreu do fato de as demais empresas, com tecnologia suficiente para o fornecimento, não conseguirem atender os requisitos inicialmente exigidos para o correto funcionamento do GSC, em conjunto com o controle mestre, especialmente no tocante aos tempos de latência. Apesar do fornecimento ter se limitado a um fornecedor único, no caso da ABB, há de se observar na análise do processo de ressarcimento a recomendação contida do parecer da PGE, emitida em março de 2013, que recomendou a consideração de valores compatíveis com os preços praticados no mercado. As análises preliminares da SRG identificaram a possibilidade de aplicação de sobrepreços praticados pela fornecedora ABB, sendo necessário o aprofundamento das análises, sem, no entanto, limitar o ressarcimento pleiteado pela Santo Antônio e Giral, conforme asseverado na nota técnica 065 da SRG. Na avaliação dos custos incorridos, a SRG considerou algumas premissas das quais concordo, dentre elas, há de considerar que a implantação do GSC nas referidas usinas não podem apresentar discrepâncias significativas, pois se tratam de fornecimento equivalente. Partindo dessa premissa, não se justificaria o valor apresentado pela Santo Antônio para o somatório dos itens de 1 a 5 na tabela 1, pois diverge significativamente com relação ao valor pleiteado pela Santo Antônio. Contudo, nas reuniões realizadas com as empresas, foi identificada a existência de diferença no escopo de fornecimento que poderia, em parte, justificar essa diferença nos custos. Em razão das características construtivas da usina de geral, que possui sete salas de painéis, cada uma atendendo um número específico de unidades geradoras, foi necessário instalar sete conjuntos de painéis dedicados ao GSC, mas no caso de Santo Antônio, suas características construtivas permitiram a implantação de apenas quatro conjuntos de painéis. Também foi necessário, em ambos os casos, a instalação de um conjunto de painéis na sala de controle principal, dedicada a coletar todas as informações e conter a lógica de atuação do GSC na central geradora. Outro aspecto referente ao escopo do projeto, que diferencia Santo Antônio de geral, é o fato de essa última ter sido obrigada a fornecer painéis a serem instaladas também na subestação de Porto Velho, distante de cerca de 120 km da usina de geral. Também justifica a diferença de um fornecimento do GSC de geral com relação a Santo Antônio, o fato de a primeira ter uma previsão de 50 unidades geradoras. No caso de Santo Antônio, apesar de existir projeto aprovado também para a instalação de 50 unidades geradoras, as seis unidades geradoras adicionais têm previsão de seu escopamento diretamente em corrente alternada, com a construção de linha de interesse restrito para a conexão da rede básica e dos unidades do TKV, o que isenta a participação dessas unidades na lógica de atuação do GSC, conforme informado pela Santo Antônio. Ou seja, essas seis unidades adicionais perfaz uma diferença em relação a geral. Enquanto que geral as 50 unidades estariam voltadas para a questão de corrente contínua, no caso do Santo Antônio seria 44. Isso reflete também na quantidade de painéis associados a essas instalações. As diferenças apontadas levam objetivamente ao fato de que a usina geral ficou responsável pela instalação de 18 painéis, com nove conjuntos, todos relacionados ao GSC, enquanto que a usina Santo Antônio com dez painéis, ou seja, cinco conjuntos. Assim, pode-se admitir o custo de fornecimento de painéis para a usina geral superior ao da usina Santo Antônio. Para quantificar os custos de implantação, considero válido a proposta recomendada pela SRG, que considerou a quantidade de painéis e crescimento linear dos custos, e nessa análise os custos de geral, não deve ser maior que 80% dos custos da SRS Santo Antônio. Assim, recomenda-se adotar, em princípio, uma limitação do ressarcimento para a usina geral com relação aos itens de 1 a 5 da Tabla 1, equivalente a 180% do valor que vier a ser utilizado para a usina Santo Antônio. Isso é a relação de 10 para 18. Desta forma, o valor recomendado do ressarcimento para a usina Santo Antônio será de R$ 7 milhões, enquanto que para a usina geral, considerando a premissa de crescimento linear dos custos, no valor de R$ 12 milhões. Além dos custos apresentados pela requerente, a SRG solicitou que os referidos de ressarcimento sejam comprovados por meio de apresentação de notas fiscais. A Santo Antônio apresentou valores de notas fiscais que totalizam R$ 6 milhões, enquanto que a geral apresentou notas que representam valores da ordem de R$ 14 milhões. Para a usina geral, apesar de não restar comprovado o valor total contratual, o montante comprovado é superior ao limite estabelecido, conforme o premisso descrito no item 26 deste voto. Para a usina Santo Antônio, considerando que não restou comprovado o montante de R$ 309 mil, acompanhe a recomendação da SRG que condicionará o reconhecimento do montante solicitado após a comprovação por meio de documentação fiscal que deverá ser analisado posteriormente. Com relação aos demais custos, com os painéis, as empresas pleitearam outros custos relacionados à implantação das GCS. Nas tabelas seguidas, são detalhados os custos da Santo Antônio e SPR. Então, com relação aos demais pleitos, para a Santo Antônio, foram considerados R$ 5 milhões e para a geral R$ 3 milhões. Para o reconhecimento destes custos, também acompanhe a recomendação da SRG em considerar os percentuais aplicados ao banco de preço de referência da ANEL, autorizado pela resolução 758-2009, para o ciclo de 2013-2014. Essa alternativa já foi utilizada para fim de ressarcimento do CEP, instalado pela Santo Antônio, objeto de deliberação pelo colegiado com a publicação da resolução autorizativa 4.761-2014. Considerando essa premissa, o ressarcimento associado aos serviços deve se limitar ao percentual de 12% sobre o limite recomendado no item 26 do voto, conforme exposto na tabela 3 apresentada a seguir. Então, na tabela 3, nós consideramos para a geral o valor inicial de R$ 12 milhões, quando acrescentamos os demais custos de R$ 1,5 vai a um valor total de R$ 14,3 milhões. Em relação a Santo Antônio, o valor do custo do fornecimento da ABB dá R$ 7 milhões, com os demais custos R$ 854, isso prefaz um valor total de R$ 7,9 milhões. Ao tomar conhecimento da proposta de ressarcimento, a Santo Antônio concordou com os valores de ressarcimento recomendados, enquanto que, desculpa, a geral concordou com os valores de ressarcimento recomendados, enquanto que Santo Antônio manifestou-se em reunião à vida em 2 de outubro de 2014, que ainda pretende discutir os valores indicados no ressarcimento para o item de mais custos no valor na avaliação de Santo Antônio, de R$ 5 milhões, considerando a base de dezembro de 2007. Diante das discussões do estabelecimento dos valores de ressarcimento de implantação do GSC, pela requerente, o Banco de Preços de Referência sofreu alteração conforme o Espaço 3.610, em setembro de 2014, que procedeu à alteração dos percentuais e critérios aplicados para os seguintes itens, montagem, comissionamento, engenharia, administração local e administração central. Aplicando os valores previstos no Banco de Preços, os valores de ressarcimento para os itens de mais custos são alterados, resultante, os valores apresentados na tabela a seguir. Então, o valor apresentado agora passaria, através do Espaço 3.610, geral para 15 milhões, 15,5 milhões, Santo Antônio, 8,6 milhões. Quando fazemos a atualização dos valores, e aí isso foi definido na Resolução Normativa 265, de 2013, os valores ainda não ressarcidos devem ser atualizados após a autorização do ressarcimento. Contudo, para os casos em que não houve autorização prévia, a sistemática tem sido atualizar o valor até a data da autorização por meio da aplicação do IPCA. Assim, fazendo-se a correção do IPCA até novembro de 2014, adotando-se as premissas previstas no Banco de Preços da Anel, após a alteração dos percentuais previstos no Espaço 3.610, os valores de ressarcimento a serem autorizados para o requerente são de 16,6 milhões e 9,2 milhões para Santo Antônio e para o geral e Santo Antônio, respectivamente. Os valores acima são incontroversos, portanto, devem ser autorizados para ressarcimento aos requerentes. Quanto ao valor de 309, que eu referi anteriormente, que necessita de comprovação, foi requerido pela SAE, acompanha a recomendação da SRG no sentido de condicionar o ressarcimento da publicação do espaço da SRG após a comprovação dos gastos pela requerente. Quanto aos valores ainda em discussão pela Santo Antônio, notadamente um montante de 5 milhões, considerando os itens de demais custos, também acompanha a recomendação da SRG constante das notas técnicas 054 e 065 no sentido de continuar as diligências para posteriormente encaminhamento do assunto para deliberação. O valor deve ser ressarcido pela CCE em seis parcelas iguais e subsequentes conforme o preceito do parágrafo 2º do artigo 9 da resolução de 2005. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.068.31 de 2013, dígito 11, voto no sentido de autorizar a energia sustentável do Brasil e a Santo Antônio Energia o ressarcimento financeiro via encargo de serviço do sistema no valor de 16.652.360,09 e 9.251.311,16 respectivamente a valores de novembro de 2014. Condicionar do valor autorizado no item 1, no item I para Santo Antônio na publicação do despacho do superintendente de regulação do serviço de geração atestando a comprovação dos valores de ressarcimento no valor de 309.547,00 e determinar a Câmara de Comercial de Energia Elétrica que realiza o ressarcimento descrito no item I em seis parcelas iguais e subsequentes a partir do primeiro processo de contabilização posterior à publicação deste despacho e finalmente determinar a CCE para a realização do ressarcimento que reajuste o valor autorizado no item I pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo da data constante no item até a data do primeiro processo de contabilização posterior à publicação deste despacho é o voto. Em discussão em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator e o próprio nome então que a diretora decidiu por autorizar a Energia Sustentável do Brasil e a Santo Antônio Energia a ressarcimento financeiro via encargo de serviço de sistema no valor de pouco mais de R$ 16.752.000 e R$ 9.251.000 respectivamente a valores de novembro de 2014 e demais condições relatadas pelo diretor Rave próximo item